Oi gente, eu sou a Isabel e o vídeo de hoje é mais um episódio da série Isa Crochê, onde eu vou ensinar vocês aqui nesse vídeo a fazer esse lindo bico de crochê para pano de prato. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o link com seus amigos para eles não ficarem por fora da diversão. Então gente, já estou aqui com o pano, já está com o caseado pronto e essa pintura aqui minha mãe ensinou lá no canal dela, que é Neuma Maia Pintura em Tecidos. Então vai lá se você quiser conferir, deixe seu like e compartilhe. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Para fazer esse bico de pano de prato, eu vou estar utilizando a agulha 1.50 milímetros e a linha pode ser ou Anne ou Camila. Vamos lá. Vou começar nesse pontinho aqui, ó, fica na metade aqui e vou fazer aqui três correntinhas para servir como primeiro ponto alto. Mas essa primeira correntinha você pode dar uma puxadinha para ficar mais firme. É isso que faz mais três. Agora você vai fazer duas correntinhas e vai prender aqui nesse ponto de baixo. e fazer mais um ponto alto. Duas correntinhas, nesse ponto baixo aqui, faz um ponto alto. E já faz assim até o final. para cada, mais ou menos, um quadradinho que fica aqui, três no pano. Um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Eu vou fazer aqui e quando eu chegar no final eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, já estou acabando aqui. E agora a gente vai fazer mais duas correntinhas. Vai lá, salto na agulha e colocar nesse ponto aqui, ó. Prontinho, essa carreira está pronta. Ficou dessa forma. Vários quadradinhos. A gente vira o nosso trabalho e faz aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E agora a gente vai pular um quadradinho. A gente está aqui, pula um e no próximo você vai fazer um ponto baixo. ponto baixo. Mais cinco correntinhas. Quatro, cinco. Pula um ponto quadradinho e faz um ponto baixo no próximo. A gente vai seguir nessa sequência até o final da carreira. Estou chegando aqui no final e fiz mais cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. E nessa correntinha aqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixo. E aí a gente finaliza a carreira. E vamos fazer a próxima. Já virei aqui o nosso pão de prato. Vamos fazer cinco correntinhas. e no próximo a gente vai fazer um ponto baixo. Mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E no próximo a gente vai fazer um ponto baixo. Vai ficar parecendo uma redinha assim, ó. Vai fazer novamente assim até o final da carreira. Cinco correntinhas. No próximo eu já faço aqui o nosso ponto baixo. A gente não vai pular mais. Já fiz aqui as cinco correntinhas. Vai ser o nosso último. e vamos fazer aqui mais um ponto baixo. A gente vai virar o nosso trabalho. E nós vamos fazer a última carreira com redinhas. Fazer cinco correntinhas. E no mesmo a gente vai fazer um ponto baixo. Mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. No próximo, um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo dessa mesma forma. E volto aqui pra fazer a carreira final. Terminando aqui na primeira correntinha dessas cinco da carreira anterior. A gente vai fazer um ponto baixo. E vamos virar o nosso trabalho. Eu já virei aqui. E agora nós vamos fazer um ponto baixo. Porque vai entrar dentro desse espacinho aqui. Agora a gente vai fazer três correntinhas. Pra servir como primeiro ponto alto. Mais um ponto alto. E mais três correntinhas. Com essas três correntinhas a gente vai fazer um ponto picô. Então a gente vai voltar aqui. E vamos fazer um ponto baixo. E vai totalizar um ponto picô. Depois que eu já fiz aqui um ponto alto. Mais um ponto alto e um picô. A gente vai fazer mais um ponto alto. Com picô. Até a gente inteirar cinco pontos picôs. A gente começou com um ponto alto normal. Então no final a gente vai fazer mais um ponto alto. Sem picô. Agora no próximo a gente vai fazer um ponto baixo. Aqui gente. Já dei uma adiantada. Já estou na quarta redinha. Vamos falar assim. Sem picô. Um ponto alto. Um ponto alto e um picô. 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 Um ponto alto. No próximo espacinho a gente faz um ponto baixo. Aí no outro a gente faz um ponto alto. Mais um ponto alto e um picô. A gente vai fazendo dessa forma para ficar com cinco picôs. Sempre no início e no final tem um ponto alto sozinho. Vou seguir assim até o fim da carreira. E quando ficar pronto eu volto com você. Agora a gente vai arrematar aqui atrás. Vou passar aqui até esconder a linha. Então pessoal. Olha só que lindo. Fica o rico. Toda mais esse pano de prato maravilhoso. Né gente? Essa pintura aqui de uma flor. Quem a mãe já ensinou lá no canal dela como fazer. O livro está aqui embaixo na descrição. Tchau. Até o próximo vídeo.